O E-50M é um tanque alemão médio de nível X. 99% dos jogadores nem sequer se lembram de quando o tanque não existia no jogo. Ele se tornou um veículo tão marcante que qualquer novo tanque médio de alto nível acaba sendo comparado a ele. Mas tem um problema. Nada se compara a ele. A primeira coisa que você nota quando sai com o seu E-50M da garagem é o tamanho dele. Ele é um tanque alemão enorme. Perto de outros tanques médios, ele parece uma daquelas TVs antigas perto da geração de telas finas de LCD. Onde outros tanques se escondem, ele não consegue. Onde outros tanques passam, ele não consegue. Quando o E-50M e outro tanque médio são avistados, é o E-50M que recebe o fogo. E sua relação com a artilharia também não é muito legal. Claro, ele é muito branco. Mas e daí? Imagine que você trocou seu Mini Cooper por um Hummer e está tentando estacioná-lo pela primeira vez. É assim que você se sente quando usa o E-50M pela primeira vez. Você passa por algo semelhante quando usa o E-100. Mas estamos falando de um tanque médio. O E-100 é muito bem blindado. Mas e o E-50M? A resposta é interessante. O fato é que o E-50M tem a melhor blindagem frontal entre todos os tanques médios. As placas de blindagem são posicionadas em ótimos ângulos e proporcionam boa espessura relativa de blindagem. Se você fizer manobras de angulação, o E-50M pode aguentar muito dano. O problema é a blindagem da torre. Em geral, podemos dizer que o E-50M tem a blindagem de um tanque pesado de nível 9, como o E-75, por exemplo. Mas com uma diferença considerável. Blindagem espaçada. Blindagens espaçadas são as coisas mais importantes para todo tanque voltado para absorção de dano. Muito se fala sobre sua excelência em aguentar projéteis HIT. Nem vamos falar disso. Sidescraping clássico. O Yard Panzer E-100. Beleza, agora vamos à mesma coisa com o E-75. Aí está. Você sabia que dois E-75 equivalem a três E-50? E qual o valor do E-50M? Então, o E-M-50 é o E-50 modificado. Isso significa que temos uma variável desconhecida. Modificação. Vamos presumir que esta variável seja o equivalente a um Light Tractor. O que ocorre é o seguinte. E-25 mais E-25 mais Light Tractor igual E-50M. E-100 mais Light Tractor mais Light Tractor igual E-50M mais E-50M. E-75 mais E-75 mais Light Tractor mais Light Tractor mais Light Tractor igual E-50M mais E-50M mais E-50M. Comparar o E-50 com o E-75 é divertido, mas você pode ficar em dúvida. Ei, amigão alemão, você manobra como um tanque pesado? De maneira alguma. A velocidade máxima dele é de 60 km por hora e a proporção potência-peso é de quase 20 HP por tonelada. Para esse peso e tamanho, o E-50M simplesmente voa. Sim, leva algum tempo para atingir a velocidade máxima dele e a manobrabilidade é como dançar uma música lenta. Mas sejamos justos, ele pesa mais de 60 toneladas. Isso é 50% mais do que o T-62A, por exemplo. Este alemão é um verdadeiro gigante. Mas e então? A pergunta é cabível e a resposta é fantástica. Esmagar. O E-50M sabe esmagar como ninguém. Ele pode transformar um BatChat cheio de vida em uma pilha de sucata antes que você possa dizer Kalohusenka. O E-50M é tão bom em esmagar que às vezes você não deve nem tentar. É sério, pode ser muito perigoso. Claro, aquela lateral do inimigo pode ser chamativa, mas é melhor não ir. Você tem que se segurar. Quinto lugar. A lateral do E-100 que você com certeza precisa destruir esmagando. Quarto lugar. A frente de outro E-50M. Terceiro lugar. A parte de cima de qualquer tanque. Segundo lugar. Qualquer tanque que você queira esmagar com vontade, mas não vê o Maus na frente dele. E em primeiro lugar. A MX-50B. Só porque ele tem blindagem de papel. Você entendeu? Esmagar pode ser bom. Ou não. Não importa. É hora de sair do universo paralelo de tanques se batendo e voltar para o mundo real, onde você precisa atirar. O E-50M é famoso por sua precisão. A dispersão a 100 metros é de apenas 0,3. Junto com o Leopard 1 e o AMX-30B possui o melhor custo entre todos os tanques médios. E é quase o melhor de todos os veículos. Uma manobra poderosa e inteligente no começo da batalha é a de se posicionar e jogar como um caça-tanques. Sim, a velocidade dele permite que você chegue a uma boa posição antes de muitos veículos. E sua arma precisa permite que você a aproveite muito bem. O dano médio por tiro é de 390 e o E-50M tem a melhor penetração de blindagem entre todos os tanques médios e pesados no jogo. 270 milímetros de um projétil comum. Isso é mais que alguns TDs de nível 9. Não muito, mas ainda assim é mais. Não é de surpreender que você pague pela precisão e penetração de blindagem. O E-50M peca pela taxa de disparos. Ele tem a pior média de dano por minuto de todos os tanques médios de nível 10. Sem contar com o Bat Chat. Sejamos honestos. A taxa de dano por minuto é considerada uma das mais importantes características de um canhão. Mas quando é que você atira constantemente durante um minuto inteiro? Isso não é nada realista. Nunca acontece. O seu canhão é bom. A velocidade não importa. O que importa é saber como usá-lo. Então, o que temos? Um tanque que manobra bem, absorve bem os danos, atira bem e esmaga bem. E não é considerado um tanque desproporcionalmente bom? Sério mesmo? Tem algo de errado com ele? Sim, ele é grande. Isso é ruim. Mas não é tão ruim assim. Então, por que não o vemos mais em batalhas aleatórias? A razão está na jogabilidade. Ele é difícil de jogar. Durante a batalha, o E-50M atua como um tanque médio, mas apenas em alguns momentos. Precisa se posicionar? Ok. Você é um tanque médio. Está parado e disparando seu canhão? Você é um caça-tanques. Mudando o flanque. Tanque médio de novo. Quando se trata de usar a blindagem, você é um tanque pesado. Tenha em mente suas dimensões e adicione a possibilidade de esmagar. E aí está um tanque que pode fazer tudo. Mas só em mãos abridosas. O E-50M é como um smartphone moderno. Ele é grande e versátil. Você pode jogar Blitz e ver alguns filmes nele. Pode ser um MP3 player ou só um celular. Mas se for bem usado, pode ser tudo ao mesmo tempo.